No último vídeo fizemos a resolução de um problema em que, essencialmente, tínhamos de determinar os lados de um triângulo, sem usar o teorema de Pitágoras, porque não era um triângulo retângulo. Não era um triângulo retângulo, mas resolvemos o problema usando aquela mnemónica só que atua e algumas funções trigonométricas simples até que chegámos à resposta. E o que queremos agora é introduzir a lei dos cossenos, que foi demonstrada no último vídeo, mas agora quero demonstrá-la de forma mais evidente, sem o problema, pelo meio. Quero mostrar-vos que, uma vez que saibam a lei dos cossenos, depois podem aplicá-la num problema e isso ajudará a resolvê-lo mais depressa. Eu tenho algumas emoções ambíguas acerca disto, porque eu não sou uma grande fã de memorizar coisas. Quando vocês tiverem 40 anos, provavelmente não vão ter a lei dos cossenos memorizada, mas se tiverem a capacidade de ir às vossas bases trigonométricas, se usarem as funções trigonométricas e depois as desenvolverem, então estarão sempre preparados. E isso é o mais importante quanto a mim. Vou ficar impressionada se continuarem a praticar trigonometria aos 40, mas quem sabe? Bem, vamos avançar e ver o que é afinal esta lei dos cossenos. Tenho aqui este triângulo, vamos assumir que conheço este ângulo θ e vamos chamar a este lado, não sei, vamos chamar B. Este vai ser B, este vai ser C e este aqui vai ser A. Se isto fosse um triângulo retângulo, poderíamos usar o teorema de Pitágoras de alguma forma, mas não podemos. Então, o que é que fazemos? Vamos assumir que sabemos o comprimento de B, sabemos o comprimento de C e sabemos a amplitude de θ. O que queremos determinar é o valor de A. Mas, de uma forma geral, se soubermos 3 destes, podemos determinar o quarto, depois de conhecer a lei dos cossenos. E como é que podemos fazer? Vamos fazer da mesma forma que fizemos no último problema. Podemos desenhar aqui uma reta, desenhar uma reta assim, e agora temos dois ângulos retos. E uma vez que temos triângulos retângulos, agora já podemos começar a usar funções trigonométricas, o teorema de Pitágoras, etc. Vamos ver. Este lado, aqui, o que é? Vou escolher outra cor. Provavelmente vou usar muitas cores. Eu espero que não fiquem demasiado confundidos. É para o vosso bem. Qual é o comprimento deste lado? Qual é o comprimento deste lado, que fiz agora a laranja? Este lado laranja é... E vamos usar só cá à toa. Deixem-me só escrever. Deixem-me só escrever só cá à toa aqui em cima. Só cá à toa. Só cá à toa. Este lado laranja é o lado adjacente a este ângulo θ. E este lado, a lilás ou a roxo, este lado é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Nós sabemos que o cosseno de θ, vamos chamar a este lado deste triângulo retângulo à esquerda, vamos chamar a este lado, não sei, vamos chamar de lado D. Sabemos que o cosseno de θ é igual a D sobre B. D sobre B, certo? E como assumimos que sabemos o valor de B, se sabemos o B, a que é que o D é igual? Bem, é igual a B cosseno de θ. D é igual a B cosseno de θ. Agora, vamos chamar este lado aqui, vamos chamar E. A que é que E é igual? Este lado azul claro, E, corresponde a C menos D, certo? E é igual a C menos D. Ora, acabamos de determinar o D. E, logo, o lado E vai ser igual a C menos B cosseno de θ. Isto é E. E este lado magenta, o que é que vai ser? Vamos chamar este lado M de magenta. Lado M. M é o cateto oposto a θ. Como assumimos que sabemos o B e o C, que relação é que nos dá o M sobre B? Que relação trigonométrica envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, agora sabemos que o M sobre B é igual ao seno de θ. Vamos escrever isso. Sabemos que M sobre B, M sobre B, isto é, a hipotenusa, é igual ao seno de θ. Ou que o M é igual a B seno de θ. M é igual a B seno de θ. Então, já determinamos o M, já determinamos o E e agora queremos determinar o A. E penso que isto é imediato para vocês. Temos dois lados de um triângulo retângulo e queremos saber a hipotenusa. Então, podemos usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz-nos que o A² é igual ao M² mais o E², certo? É a soma dos quadrados dos outros lados. Vou escrever isso. A² é igual a M² mais o E². Quanto é o M²? O M descobrimos há pouco que é B seno de θ. Vou escrever a cor de rosa. B seno de θ². Mais, também descobrimos o que é que era o E. Então, mais C menos B cosθ². Então, A² é igual a... E agora vamos usar o nosso conhecimento de álgebra. A² é igual a B² seno de θ. Seno de θ é o mesmo que seno de θ², certo? Mais, já desenvolvemos este quadrado aqui, agora vamos desenvolver este. Atenção que é um caso notável. Então, ficamos com o quadrado deste termo, C², menos o dobro destes dois termos, menos 2CB cosθ, mais o quadrado deste termo, mais B² cosθ. Desenvolvemos isto a pensar no caso notável que é. Se agora reescrevermos este termo e este termo em primeiro, juntos, ficamos com B² seno ao quadrado de θ, mais B² cosθ, mais C² menos 2CB cosθ. Isto é a mesma coisa que B² seno ao quadrado de θ, mais cosθ. Pus o B² em evidência e creio que já devem estar a identificar o que isto é. Mais C² menos 2CB cosθ. Isto aqui é igual a 1, pela lei fundamental da trigonometria. Então, ficamos com, vou escrever tudo a amarelo agora, agora, estamos mesmo a terminar. A² é igual a B², este termo fica 1, por isso é B², mais C² menos 2CB cosθ. Isto é muito fixe. Então, isto é que é a chamada lei dos cossenos. Lei dos cossenos. E é bastante útil porque, se tivermos um ângulo e dois dos lados de um triângulo, assim podemos determinar o outro lado. Ou, se quiserem, se souberem os três lados de um triângulo, é possível determinar o ângulo, o que também é muito útil. A razão pela qual estou um pouco reticente em dar-vos a fórmula é que, bem, podem memorizar isto, porque vai ser realmente muito mais rápido chegar à vossa resposta. Mas, como vos disse, não sou uma grande fã em memorizar coisas, pelo menos sem saber de onde vieram. Porque, daqui a um ano ou dois, quando forem para a faculdade e tiverem passado, sei lá, quatro anos, desde que vocês tiveram trigonometria, é provável que não tenham isto memorizado. E, se inesperadamente se depararem com um problema de trigonometria, é bom saberem lá chegar desde o início. Dito isto, esta é a lei dos cossenos. Se a usarem, podem resolver muito mais depressa, porque só têm de observar o triângulo, substituir aqui os valores e determinar o valor de A.